Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Análise Tática, a versão é debate. Vamos falar bastante da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Só sobrou um time com 100% de aproveitamento. O campeonato ficou todo embolado, muitos times chegaram à segunda vitória em três jogos. Quem que talvez tenha feito a melhor apresentação nessa terceira rodada? Olha que em Porto Alegre teve um jogão de bola. Vamos falar também de Grêmio e Fluminense. Falaremos de Libertadores. Neste meio de semana os times vão definir a sua vida na fase de grupos? Fique ligado, é o Análise Tática Debate. E comigo aqui para fazer o debate deste programa, Nicolas Ribeiro, Caio Couto, sejam bem-vindos. E no Campeonato Brasileiro, apenas Atlético Mineiro, depois de três rodadas, com nove pontos. E uma curiosidade, nós falávamos aqui que o Atlético Mineiro dos três até as duas primeiras rodadas era o que vinha apresentando o futebol menos vistoso. Caio Couto, esse Atlético não convence, mas é eficiente, é isso, Caio? É verdade, bem colocado. O fundamental no futebol é bola na rede. O Atlético não vem convencendo, mas continua 100% no campeonato. E é importante também a gente ressaltar o nível de concentração dos jogadores do Atlético, uma vez que essas últimas duas vitórias fora de casa contra Vasco e Ceará acontecendo ali nos momentos finais da partida. O time do Atlético, que não tem mais o Levir Kupi, vem com um técnico interino ainda. Eu lembro que o Fábio Santos chegou a falar assim, nós precisávamos um pouco mais de organização, porque peças de qualidade tem. Essa organização me parece que ao menos o Atlético está encontrando, né, amigo? É, desde a final, o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro, o Atlético vem numa crescente e surpreendeu no Brasileiro. Eu particularmente não esperava um começo tão bom do Atlético Mineiro em questão de resultados, pelo menos. Mas, Felipe, eu sou sincero, ainda gostaria de ver mais o Atlético Mineiro, porque me parece ainda as vitórias sendo conquistadas nos momentos finais muito mais pela questão individual dos atletas do que com uma equipe propriamente dita, em conjunto, bem treinado. Esperávamos que times como Santos e São Paulo pudessem se manter 100%, embora o confronto do São Paulo era mais difícil do que o confronto do Santos. O São Paulo até enfrentou um time alternativo no Flamengo do Morumbi e conseguiu um gol rápido e depois se fechou. E o São Paulo martelou, martelou, até conseguiu o gol com o Tietchê. Resultado justo pra você, Caio, no Morumbi? A justo, uma vez que o São Paulo teve todo o volume de jogo, o Flamengo lá encontrou seu gol logo cedo na sua proposta. Engraçado até o São Paulo, que geralmente é uma equipe que joga mais em velocidade, e o Flamengo é uma equipe que tem a posse de bola. Por estar com uma equipe bem modificada, o Adel resolveu fazer uma linha de 4, uma linha de 5, somente com o jogador à frente, essas linhas bem baixas e acochar no contra-ataque. Foi eficaz, uma vez que logo cedo, nos primeiros contra-ataques, ele conseguiu o seu gol. Perdeu o berrilho, isso fez com que o Flamengo perdesse essa opção da velocidade, somente lá na reta final do segundo tempo que ele colocou o Bruno Henrique em campo. E aí o São Paulo conseguiu, digamos assim, tomar conta do jogo, martelar, martelar, e merecidamente conseguiu ao menos um empate. O Flamengo que vai visitar o São Paulo que estava 100% e sai com um empate, começa vencendo o jogo, um empate que o Flamengo, deixa o Flamengo satisfeito. Quase que saiu com 3 pontos fora de casa com um time alternativo. É, o Abel Braga, sem dúvida nenhuma, acho que dentro do que ele tinha de proposta, ter saído com um ponto fora de casa não deve ter sido de todo mal. Aí eu imagino em Maceió, o Santos chega com 100% de aproveitamento do Rei Pelé, encontra um time que muita gente dava como uma presa fácil para o Santos, e o Santos não conseguiu marcar gols jogando em Maceió. Muita gente criticou o Rodrigo, por exemplo, achando que ele poderia ter apresentado o melhor futebol. Ô, Nicolas, esse Rodrigo ficou devendo? Em questão de... ele recebeu muitas invertidas de jogo, dominava, ia para cima do adversário com um drible, mas na hora de levar para a linha de fundo e cruzar, ou na hora de cortar para dentro e bater, ele não fez um bom papel. Acabou mandando muitas bolas para a linha de fundo sem direção alguma nos cruzamentos, ou até mesmo nas finalizações. Eu acho que faltou um pouco de objetividade para o Santos. Ficou muito com a posse de bola e o CSA lá fechadinho, que acabou não finalizando bem. O CSA enfrenta o segundo time grande de São Paulo em sequência, consegue dois empates. Eu acho que para o CSA, né, Caio? Ótimo resultado. Para o Santos, resultado ruim mesmo sendo visitante? Uim, porque o CSA claramente vai ser uma equipe que vai brigar para se manter apenas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ainda assim, teve a grande chance do jogo, né? O atleta driblou, o goleiro do Santos e finalizou para fora. Então o prejuízo poderia ter sido até maior para um Santos que foi envolvente no sentido de ter a posse de bola, de dominar as ações do jogo, mas pouco produtivo em relação ao número de chances friadas. Deixa eu comentar, nas chances do jogo, as duas mais perigosas foram o CSA, uma que o Vanderlei saiu no pé do jogador e essa que ele tomou o drible e o jogador do CSA não conseguiu finalizar a gol. Bom, deixa eu passar então a um pente fino, né? Vamos à tela para a gente passar aí então todos os resultados desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Vasco recebeu o Corinthians e conseguiu o primeiro pontinho no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama, 1x1 em Manaus. O Corinthians perde dois pontos mesmo como visitante. O Palmeiras vence o Internacional jogando em casa por 1x0 e o Ceará jogando em Fortaleza perdeu para o Atlético Mineiro 2x1. No domingo, os jogos. A Chapecoense empatou 1x1 com o Atlético Paranaense, o São Paulo também empatou 1x1 com o Flamengo. O Botafogo chega a seis pontos em três jogos. Vitória por 1x0 diante do Fortaleza, CSA e Santos 0x0. O Cruzeiro vence o Goiás por 2x1. O Grêmio perde, eu ia falar boleia, mas já vou explicar porquê. O Grêmio perde para o Fluminense 5x4 e o Bahia vence o Havaí por 1x0. Dois pontos para a gente ir para a Libertadores da América. Cruzeiro, Botafogo e Bahia. Times que chegam a seis pontos no campeonato em três rodadas. Eu acho que o Botafogo talvez seja um ponto aí a gente destacar, porque vem com um técnico que era do sub-20. Verdade, o Botafogo que começou contra São Paulo sendo derrotado no Morumbi, mas de uma maneira geral todos já se alientavam a proposta apresentada pelo Botafogo. E ele foi 100% em casa, conseguindo as duas vitórias e se colocando numa situação na tabela que traz surpresa a todos que acompanham o futebol. E também o Bahia do Roja Machado, que é uma equipe não tida como está na parte de cima na tabela, mas também começou bem esse campeonato aí. Quanto ao Cruzeiro, já passando a palavra para o Nicolas, é uma das favoritas da competição, tem um elenco fortíssimo. E se recuperou de uma derrota para o Flamengo do Maragamã, que também é algo natural. Clássico. É clássico e se der a força da competição. Nicolas. É, duelo esse que ele falou do Flamengo, uma derrota totalmente normal, compreensível do Cruzeiro, que eu acho que vai brigar na parte de cima. A gente vinha comentando no último programa que os três que estavam 5%, Atlético, São Paulo e Santos, não seriam os grandes protagonistas, talvez, desse campeonato brasileiro. Acho que Cruzeiro e Palmeiras vêm chegando aí e devem ser dois dos que brigam pelo título. Nicolas, o que foi Grêmio e Fluminense em Porto Alegre? Baita jogo, né, Felipe? E eu acho que é natural que as pessoas acabem comparando, lembrando daquele 5x4 do Flamengo no Santos, na Vila Belmiro, outro jogaço, mas eu acho que foi diferente. Aquele Santos e Flamengo, eu acho que as duas equipes saíram com uma impressão de que dá para ter saído com um... dá para ter dado três pontos para cada um, que foi um jogaço, nesse eu vejo muito mais o Grêmio decepcionado depois de abrir esse 3x0 e tomar a virada para o Fluminense. Ô Caio, até para a gente já iniciar a nossa transição, para falar de Libertadores, um Grêmio que, pelo que fez em 20 minutos de jogo, você que é técnico, conhece, se metia dentro das quatro linhas, quando acontece uma virada dessa, para você recuperar o psicológico, deve ser difícil, né cara? É complicado, você via claramente na afeição do Renato e dos próprios jogadores do Grêmio, todos incrédulos, o que está acontecendo, uma vez que uma equipe com o poderio do Grêmio, jogando em casa, com 20 minutos no primeiro tempo, com o jogo totalmente estabilizado, dominado, ele tomasse a virada do Fluminense. E é isso que eu quis dizer, a disparidade, eu acho, nos dois confrontos, Samos e Flamengo, Grêmio e Fluminense, era muito maior, o time do Grêmio é um time superior ao do Fluminense em questão de elenco. E o importante, Felipe, que nós devemos nos salientar, são as propostas de jogo. O Renato, reconhecidamente, é vencedor à frente do Grêmio, ele tem uma passagem vencedora no Grêmio, sempre buscando propor os jogos, quanto o Grêmio seja uma equipe que tenha a posse de bola, que agrida seus adversários. O Fernando Diniz, lógico, ainda não tem uma relevância em relação à conquista na carreira, como o Renato, mas é reconhecidamente por todos que militam no futebol, como um treinador que busca fazer algo diferente, com que seus times não rifem a bola, com que seus times agridam os adversários, mantenham a posse. Então a gente vê ideias de dois treinadores que saem do usual do futebol brasileiro hoje, que a gente tanto reclama que são aqueles jogos amarrados, de equipes reativas, que o técnico tem medo de perder ou sem emprego, e a gente consegue ver as ideias de jogo, tanto de Renato como de Fernando Diniz, um futebol solto, leve, que não só a gente que trabalha com futebol, mas principalmente o torcedor, de uma maneira geral, gosta de ver. E como é o futebol, né? Se o jogo terminasse ali com 20 minutos do primeiro tempo, Fernando Diniz, será que seguiria como técnico do Fluminense após três rodadas? É uma pergunta importante, porque a pressão no time grande do Rio seria enorme. E o que pode causar de positivo ao trabalho do Fernando saindo de Porto Alegre com esse 5x4? Caio, na sua opinião. É, ele reafirmar os atletas para acreditarem na proposta de jogo. Ó gente, nossa proposta de jogo é essa, jogamos na Vila de Almiro contra um Santos, que seria natural a derrota, como aconteceu. E, pô, conseguimos fazer um bom jogo, conseguimos criar situações de gol também. Fomos a Porto Alegre, levamos quatro, mas fizemos cinco. Conseguimos os três pontos. Então, acreditem no trabalho, essa é a linha, né? E vamos seguir forte na competição. Quando eu falava em transição de Libertadores, o Grêmio joga nesta quarta-feira, o Grêmio joga às 7h15 da noite em Porto Alegre, o Grêmio está no grupo H, ou grupo 8, como você melhor quiser, na Libertadores, e a situação do Grêmio é complicada, cara, porque pega a Universidade Católica do Chile, o Grêmio é o segundo no grupo, num grupo em que o Libertar já está classificado como o primeiro, e o Grêmio está nos critérios de desembate à frente na Universidade Católica. Ou seja, o empate é bem verdade, porque os dois iriam a 8h e o Grêmio seguiria na frente. Psicologicamente, Caio, depois de um jogo como esse em Porto Alegre pelo Brasileiro, é bem verdade que o Renato, ele gira o seu elenco, mas pode, de alguma maneira, chegar agora nesse jogo da Libertadores e trazer alguma memória do final de semana e atrapalhar? Ah, o Felipe, eu acho que isso será muito mais por conta do torcedor do que do elenco e do Renato dentro das quatro unidades. O técnico consegue passar um pano em cima disso? Ele consegue, o Renato é um cara extremamente vencedor, fundamentalmente dentro do Grêmio, de futebol Porto Alegre. Ele tem o elenco ali, sob os seus domínios, nas suas mãos, e certamente ele vai virar, como diz no popular, virar a chave, e vai fazer com que a equipe esteja concentrada para conseguir atingir o objetivo. Você acha que, de alguma maneira, o Grêmio pode não classificar o imposto para a próxima fase? Tem total possibilidade de não classificar pelo adversário, que vai vir com tudo, né? O Universidade Católica depende muito dessa vitória, mas eu creio que o Grêmio seja favorito pelo elenco e para o jogar em casa. É isso, esse foi um gancho, quando a gente veio do Brasileiro para a Libertadores, agora na ordem cronológica, vamos passar os outros jogos dos times brasileiros nesse meio de semana de Libertadores. Terça-feira, o Zamora recebe o Atlético Mineiro, que é um lanterna do seu grupo, o grupo E, ou E, depende do lugar do Brasil que você estiver. Mas dentro desse grupo, o Atlético Mineiro é lanterna, não classifica mais para as oitavas de final do campo da Libertadores. Porém, se conseguir uma vitória jogando fora de casa, o Atlético pode ir à Sul-Americana. O Atlético que está 100% do brasileiro. Vamos de time alternativo, vocês, se fossem técnicos do Galo, colocariam uma formação máxima para tentar ir à Sul-Americana, ou fica de segundo plano? Eu acredito que é importante você ir para a Sul-Americana, eu acho que os brasileiros, como a gente comentava aqui antes de começar a gravar o programa, não dão ainda o devido valor à Sul-Americana, mas deveriam. Eu acho que o Atlético vai colocar um time alternativo e não vai priorizar essa classificação para a Copa Sul-Americana. E você, cara? Pelo passado recente, na temporada passada, o Atlético em casa colocou um time alternativo e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Então, eu não vejo dentro da diretoria do Atlético, se bem até de cima para baixo, uma grande importância na competição. E como a equipe está 100% no campeonato brasileiro, eu creio que eles vão priorizar, sim, o campeonato que eles começaram mesmo. Ainda nesta terça-feira, o River Plate, lá no Monumental de Nunes, recebe o Inter Nacional. Esse jogo realmente é para cumprir tabela, porque o Inter já é o primeiro do grupo com 13 pontos, o River com 9 pontos é o segundo, o jogo acontece, é o jogo do Grupo A, acontece nesta terça às 9h30 da noite. Vencer o River fora de casa, talvez possa trazer ao Colorado aí uma motivação a mais por uma questão mesmo de psicológica, podemos dizer assim, porque é sempre difícil jogar lá na Argentina, né, cara? E o River também é uma questão apenas psicológica, porque ele mesmo vencendo... Não vai passar. ...não ultrapassará a equipe do Inter. Então é um jogo bem tranquilo, eu acho que vai ser um jogo, de certa forma, até meio morno em relação a essa situação na tabela. É, eu acredito que nenhum dos dois times vai... Como, por exemplo, o jogo do Grêmio, que vai ser uma batalha, nesse jogo já vai ser mais, como o Caio disse, um jogo imordo. E o Internacional, que está ali rondando a zona do debaixamento depois de três rodadas do Campeonato Brasileiro, é tudo muito cedo, é bem verdade, mas pode ser que o Odair Helma prefira girar o elenco, levar um elenco alternativo para Buenos Aires, e focar no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro, com o que tem de melhor. Na quarta-feira, os jogos, Grêmio e Universidade Católica, nós já passamos aqui o nosso panorama, Cruzeiro e Emelec, Grupo B, Cruzeiro já está classificado, 100% de aproveitamento na Libertadores, cinco jogos e cinco vitórias, pega o Emelec, que é o segundo colocado, e o Emelec, sim, vai a Belo Horizonte, precisando da vitória, porque Deportivo lá tem cinco pontos, o Huracan tem um, o Huracan está eliminado, mas se o Lara vencer o Huracan, e o Emelec perder, o Lara pode engolbar essa segunda posição. Ao Cruzeiro do Mano Menezes, eu acho que é um jogo tranquilo, né? Com certeza, o Cruzeiro vem fazendo uma campanha perfeita na Libertadores, pode até dar uma segurada nesse jogo em alguns atletas que estejam com a parte física mais preocupante, com a parte física mais debilitada, e para priorizar o brasileiro, porque o Cruzeiro pode brigar para todas as competições, tem qualidade para isso. Caio Couto, um time que é bicampeão da Copa do Brasil, ou seja, o Mano Menezes, gaúcho, que é conhecido por ser um cara copeio, mostra isso nas características do seu time, por ser bicampeão da Copa do Brasil. Esse time do Cruzeiro está amadurecendo para tentar beliscar um título de Libertadores esse ano, Caio? Amadurecendo, Felipe, eu creio que ele não vai abrir mão de ter a primeira colocação geral, e aí você pode fazer um paralelo. O Cruzeiro vem vencendo as últimas edições da Copa do Brasil, sempre jogando a primeira partida nos domínios do adversário, e definindo no Mineirão. Ele conseguindo essa primeira colocação geral da Copa do Libertadores, que lhe dará essa condição, ele pode vir a ter uma campanha que muito se assemelha. Ele vai jogar lá fora, fechadinho, com as suas duas linhas de quatro, por uma bolinha, tentando levar sempre para o resultado do Mineirão. É o que ele vem fazendo na Copa do Brasil nesse ano dos cruzados. Antes que o Grêmio vai com o time completo, o Cruzeiro, o Cruzeiro, desculpe. O Cruzeiro tem um elemento muito forte. Como você falou, ele pode, de repente, segurar uma peça ou outra por questão física, mas ele vai imbuído de ter a primeira colocação geral do grupo. Isso eu tenho certeza que não vai vir não. Do grupo não, perdão. Do campeonato. Vamos falar de Penharol e Flamengo? Esse, para muitos, o jogo mais importante dos brasileiros na fase de grupos. Mesmo o Flamengo hoje sendo líder do seu grupo, a soma dos times ali que estão brigando, leva o time do Flamengo por jogar fora de casa contra o tradicional Penharol a correr sérios riscos em caso de tropeço de ficar de fora das oitavas de final. Como é que você dirá que esse Flamengo, que vem de um empate no brasileiro, vai jogar lá no Uruguai? Vamos ao nosso quadro, Caio Couto, vai trazer os detalhes do Caio Analisa. É isso aí, Felipe. Certamente um jogo de tirar o fôlego. Que Penharol é esse que esperaremos contra o Flamengo? Uma equipe que certamente terá as suas duas linhas de quadro com dois atacantes centralizados, sendo que essas linhas, diferente do jogo do Maracanã, estarão mais altas, uma vez que a equipe precisa da vitória. Com essa linha alta e a bola voltando rapidamente ao pé do Penharol, qual é a maior característica dessa equipe? É atacar pelos lados de campo, aproveitando seus próprios atacantes de lado, como também seus laterais, que gostam de subir o ataque, e criar superioridade numérica dentro da área. O Penharol, quando chega pela linha de fundo, ele sempre apresenta dois atacantes de área com mais uma chegada do atacante de lado, do lado oposto, e um jogador do meio de campo flutuando, infiltrando, para conseguir ao menos o rebote. Então essa será a equipe do Penharol, com essa característica que enfrentará a equipe do Flamengo. Do outro lado, o que precisa fazer o Flamengo para conseguir o resultado tão almejado de empate ou vitória para essa classificação? Primeiro ponto, o importante na sua organização defensiva, bloquear os lados do campo, uma vez que o Penharol não ataca por dentro, ele ataca sempre pelos fundos, ele busca o fundo, ele busca chegar no fundo do adversário, então é fundamental bloquear esse setor, seja com o volante do lado, encostando, cobertura de zagueiro e ajuda do atacante do lado da bola, e claro, quando tiver a posse da mesma, o Flamengo conseguir uma sincronia entre transição e velocidade, devido a característica de seus atacantes, Bruno Henrique, Gabriel, e Arrascaeta, e no momento que não tiver uma defesa do outro time mal posicionada, ter a inteligência e a maturidade de manter a posse de bola. Tá então, hein? Uma aula tática do Caio Couto falando deste Flamengo que encara o Penharol. Penharol que já foi finalista de Libertadores nessa década, né? Foi o finalista contra o Santos em 2011. vai pra cima do Flamengo e vai, é uma estratégia normalmente diferente da que teve no Maracanã e conseguiu sair com um resultado positivo. Mas o Flamengo tá em mãos lençóis dentro da Libertadores, né? Com certeza. O Penharol sabe jogar Libertadores e precisa do resultado. Vai ter o apoio da sua torcida. Eu acredito que vai ser um jogo complicadíssimo. Eu vou assistir esse jogo... Sem ficar em cima do muro. O Flamengo cai ou passa? Rapaz, o Flamengo cai. Caio Couto, se o Flamengo cair, a Belbraga cai ou resiste? Dificilmente ele continuará. A Libertadores é o sonho de consumo não só da diretoria do Flamengo como de todo torcedor do Flamengo. É um tom elento pra isso. Um tom elento pra isso. Existe aquele desespero de não passar da primeira fase por conta dos flamenguistas. Então, Felipe, é um jogo super difícil. Engraçado. Poderemos ter estratégias diferentes. O Flamengo gosta de ter a bola, mas pode usar o contra-ataque. O Penharol, que é uma equipe que joga mais na vertical e costuma baixar suas linhas, mas precisa vencer o jogo. Então, vai ser um duelo interessante com toda essa questão emocional sendo colocada. O Flamengo, com seus problemas de não passar na primeira fase Libertadores e o Penharol com um estádio lotado, com uma torcida apaixonada e fundamentalmente uma equipe, como disse o nosso amigo, acostumada a jogar Libertadores. Mais dois jogos pra gente encerrar aí a nossa análise deste meio de semana de Libertadores. O Palmeiras recebe nesta quarta-feira também, às nove e meia da noite, horário de Brasília, em casa, o San Lorenzo. Palmeiras hoje é líder do seu grupo, o grupo F, pega o San Lorenzo que é o segundo colocado. Uma vitória ou empate já dá ao Palmeiras o primeiro lugar. Mas se vencer ali, pode chegar aos 15 pontos e aí teria que torcer por um tropeço com o Cruzeiro, contra o Emelec pra tentar aí terminar com um dos primeiros, uma melhor campanha no geral. Vida fácil ao Palmeiras que é o ponto? De maneira alguma. Equipe agenteira no San Lorenzo essa é uma equipe também acostumada com o Libertadores. O argentino, de uma maneira geral, sabe jogar esse tipo de competição. Então, é um jogo que será bem disputado, competitivo. Mesmo assim, eu creio numa vitória da equipe do Palmeiras, mas jogo difícil. E esse Palmeiras, Nicolás, você acha que o Felipão que está rodando o seu elenco no Campeonato Brasileiro, está fazendo de maneira inteligente pra chegar num jogo como esse, por exemplo, que embora a vida já esteja quase definida, tem um elenco 100% fisicamente, psicologicamente? É, sim, não é atoa que o Flamengo, que o... Palmeiras. recebe o Atlético Paranaense, o Boca é o segundo colocado com oito pontos, o Atlético é o primeiro com nove. Jogar numa bomboneira sempre muito difícil. Mas, como o Boca não tem chance de ter a melhor campanha no geral, vai ter um sorteio depois, mesmo sendo o segundo colocado, quem termina em primeiro fica com medo de pegar o Boca? Será ou não? Com certeza. É, eu acho que o Boca, caso fique em segundo, o clube que foi enfrentado na oitava de final vai ter muito azar, vai sempre torcer ali na hora do sorteio, você sempre olha e fala, não sai o Boca, não sai o Boca, porque é complicado de qualquer forma, estando em boa uma fase. O Caio, em caso de empate, um vai a dez e o outro vai a nove. No caso, o Atlético vai a dez e o Boca vai a nove. Você corre o risco de ter aí os classificados com as piores campanhas. É bem verdade que depois rola o sorteio, mas, fica imaginando, imagina o Atlético se livra do Boca na primeira fase, aí vai para o sorteio, cai o Boca de novo. É bom dar mais uma paulada, já deu um empolho em Curitiba, mas dá mais uma paulada para dizer, se nós nos encontrarmos de novo, quem manda aqui, é o furacão. Isso ajuda psicologicamente? Ajudará, certamente, mas antes de derrotar o Boca, o Atlético, nessa partida, vai ter que vencer a si próprio. O que eu quero dizer por isso? Desde a temporada passada, é uma equipe que é forte nos seus domínios e quando está na condição de visitante, não consegue repetir as mesmas boas atuações e isso já vem acontecendo também no Campeonato Brasileiro de 2019. Então, o Atlético tem que vencer, quebrar os seus tabus primeiro, para que no segundo momento ele consiga ser mais forte do que o Boca. Bom, passamos um pente fino também na Libertadores da América. Nícolas Ribeiro, parabéns aí pelo trabalho, obrigado por mais um programa aqui com a gente. Valeu, Felipe, estamos aí, próxima sexta-feira também. Caio Couto. Abraço, Nícolas, obrigado pela presença e um grande abraço a todos vocês aí que nos acompanham. E você que está acostumado já a acompanhar o nosso canal, obrigado por dar essa moral aqui para mais um debate. Na sexta-feira a gente vem passando aí um pente fino, como eu gosto de dizer, em relação a esses jogos Libertadores, mas vamos projetar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro que acontece no próximo final de semana. E você, siga dando seus likes, siga chamando os amigos para apresentar o programa Análise Tática para que esses amigos se inscrevam e a gente possa sempre trazer um conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço.